Está prevista para hoje a filiação do presidente Jair Bolsonaro no PL, Partido Liberal. Já aqui em Goiás, Flávio Canedo, que é esposo de Magna Mofato, ele preside o PL. Ele garante que não está dando para quem quer, em termos de filiação, para disputar a eleição para deputado federal na sigla em Goiás. Segundo ele, na questão para deputado estadual, aí que tem muita gente. E ele acha que não vai ter espaço para todo mundo que quer. Nesse caso, Mendanha seria apoiado para o Bolsonaro? Na política, ou é, ou deixa de é.